Música Daí pessoal, ainda estão conseguindo acompanhar ou não? Sopa de letrinha, gases, um que oxida, um que reduz, um que esquenta, um que entope. É mágico o mundo diesel, né? Para quem ainda lembra da época que não existia pós-tratamento, que era tudo mais simples, era algo assim que é inimaginável, né? Então a gente viu o DOC, que depois oxida e gera a temperatura e o filtro particulado retém o carbono. Daí a gente viu o SCR, que reduz o NOPS. Ops! E o meu Amônia Sleep, que vai lá e oxida a amônia. Então o meu sistema Euro 6 é uma indústria de gases, né? É uma indústria de tratamento de fluentes. Se levar ele num lugar extremamente poluído, com a combustão e o empoçadamento, talvez limpa até o ar, né? Descontando o gás de efeito estufa que ele gera, que é o CO2. E eu preparei agora nessa parte, consegui encontrar na literatura, lá na dieselnet, duas tabelas bem completas, que falam dos sistemas Euro 6, né? Na primeira a gente vai ter três colunas. Motores com EGR frio, depois com EGR quente e motores com SCR. Então ali a gente vai... As condições de funcionamento, prós e contras. A gente vai dar uma olhada na tabela, mas eu convido vocês a lerem com bastante cuidado, com bastante atenção e para memorizar, para fixar aquilo que a gente vem falando. Na sequência, se olhar na apostila, a gente tem uma tabela que mostra os construtores e a solução técnica que cada um adotou ou vem adotando para os sistemas de pós-tratamento mais complexos, ok? Vamos dar uma espiadinha aqui. Então tá. Do meu pós-tratamento, eu tenho os motores, então, com EGR frio, né? Mais SR, EGR quente e só SR, ok? O EGR frio, lembrando, ele é usado praticamente em toda a faixa de operação. O EGR quente é para baixa carga, baixa rotação, que é para esquentar o pós-tratamento. E o SR não tem nada. Então, aqui na linha do Y, né, ó, taxa de EGR, né, em alta carga. Então, se a gente for imaginar que esses motores viessem trabalhar no Brasil, né, eles, sim, iam trabalhar muito aqui. Então, a gente ia ter de 12% a 20% de EGR. Para quem já calibrou motor EGR, sabe que 1, 2% a mais ou a menos já dá uma diferença bem forte em NOX, né? Então, no motor que tem EGR frio, ele usa EGR também em carga elevada, em plena carga. No que tem EGR quente, praticamente não. Porque o EGR quente é para esquentar o pós-tratamento. Como eu estou em alta carga, já está quente. E no SR, não tem, né? E aqui, perdão, light load, né, com baixa carga. 20% a 30%. Também é uma informação interessante, ó. Então, eu sempre coloco mais EGR em cargas parciais, cargas mais leves. Por quê? A densidade de energia é menor. Eu faço menos particulado, né? E aqui, se eu colocar muito EGR, o consumo de combustível vai ser enorme. Então, eu não posso extrapolar um certo valor. Aqui, então, eu posso usar um pouco mais. Aqui, eu já começo a ter 15% a 25%, né? E o meu sistema de SR daí? Bem, como eu já tenho o EGR sendo usado em toda a faixa de operação, o meu sistema de SR pode ser mais simples. Uma eficiência em média de 90 a 92. Com EGR quente, não. Em alta carga, eu não tenho EGR para baixar nox. Então, vai mais para o SR. Então, de 94 a 96. E que tem só o SR, que é o Extended SCOR, ele tem que ser bom pra caramba todo o tempo, né? E daí, eu olho o meu consumo de ureia. Então, quanto mais EGR eu uso, menos ureia eu preciso. Aqui, para EGR frio, 2 a 3. O EGR quente, 5 a 7. E só com o SR, 6 a 8. E eu diria que, se o pessoal for procurar realmente eficiência máxima de combustível, esse valor pode ir até acima. Pode ir 10, talvez, né? Então, só que eu tenho daí as outras vantagens. Já as vantagens e desvantagens, eu lhes convido, né? Para ler benefícios e problemas, né? Está em inglês, mas eu acho que vocês vão conseguir levar bem, né? Sobre o que é prós e contras. Tudo tem prós e contras, ok, pessoal? Na outra tabela, então, tem os principais construtores, né? Ó, o Cummings, né? Que fornece motores. Nos Estados Unidos é típico, às vezes eu tenho um caminhão de uma marca A, B e C usando o motor Cummings. O cara tem um motor de um construtor alemão, sueco e tal, mas quer um motor americano e vice-versa. Então, Cummings, Caterpillar, fornecem motores para vários construtores de veículos. Então, é uma característica do mercado americano. Então, a gente tem aqui DAF, holandês, Cummings, que é o motor, Iveco, MAN, Mercedes, Scania, Volvo, Renault. Por que Volvo, Renault? A Renault faz parte do grupo Volvo. Então, em termos de powertrain, os Renault, eles usam o powertrain Volvo. Claro que calibração, estratégias de dosagem e tal, são diferentes, mas em termos de hardware e tal, são bastante semelhantes. Então, eu coloco aqui a cilindrada do motor. E o que ele aborda aqui? O tipo de sistema de injeção. Então, por isso que a gente abordou no curso o sistema de injeção, o Common Rail, o tipo de injetor, unidade injetora, o tipo de turbo. Então, por isso que a gente falou do turbo também no curso. Se tem EGR, como ele é, como é que é o SCR, se tem filtro particulado e o consumo de ureia. Então, é uma tabela bem interessante para você ter de base nas suas anotações aí, no seu dia a dia. Seguindo daí, relembrando nossos quatro sistemas lá. Tem o motor com EGR, filtro material particulado, o DOC e o SCR. Quando, então, começaram... Vou até cruzar o braço aqui para contar a história. Os motores com pós-tratamento, quando começou realmente a legislação de emissões a baixar, NOX e o particulado, H-CNCO sempre foi pouco porque o diesel tem excesso de ar, excesso de oxigênio, então oxida bastante. Os Estados Unidos partiram para o viés, que tinha que ter baixo NOX já na saída motor. Então, a combustão tinha que ser baixo NOX. Na Europa, não. Na Europa tinha que ser baixo consumo de diesel. Então, alto NOX. Assim sendo, aqui no quadro, os Estados Unidos, o Japão também seguiu, eles entraram com motores EGR e para conter daí o material particulado, colocaram um filtro de material particulado. Europa e Brasil já foram para a eficiência de combustível. Então, combustão mais agressiva, que usava daí um SCR, poderia usar aqui um HC, um DOC, mas a maioria depois usava aqui EGR, DOC e um filtro particulado. Então, eram dois pares, mas no final acabou sendo a SCR só aqui e o EGR, DOC, DPF. E hoje em dia, como é que está? EGR, mas é SCR no Euro 6, ou no Japão, que é o Post-New Long Term, ou no S13, nos Estados Unidos. Então, eles estão com esses quatro sistemas das vias tecnológicas. E essa figurinha aqui? Vocês vão notar que tem links, tem QR Code. Então, ele mostra um motor Tier 4, ou seja, é um motor de trator, né? E vocês vão ver que ele também engloba todas essas tecnologias para equipamento agrícola. Pode ser usado também para equipamento de construção, assim como os rodoviários. E tem um link também, né? Opa, está aqui, para um powertrain Renault Euro 6, né? Agora aqui está mais bonito o desenho, né, pessoal? Que é do meu, da meus hieroglifos lá, né? Mas, então está aqui o meu motor Diesel. Olha só, olha as barrinhas aqui, ó. NOX, Particulado, HC e CO. Então, o meu motor forma, né? Isso aí. Quando ele entra no DOC, olha o que eu coloco aqui, ó, Diesel, ó. Por que Diesel? É o meu sétimo injetor, né? É o injetor de Diesel, que às vezes eu preciso regenerar o filtro particulado. Então, eu posso ter aqui um injetor de combustível, ok? Então, vai entrar aqui no meu DOC, ó. Diesel Oxidation Catalyst. Esse cara vai oxidar. Oxida o quê? HC e CO. Fica H2O e CO2, né? E ele já dá uma segurada, também fala aqui, no NOX, né? Ele transforma mais em NO2 e NO, né? Olha aqui, ó. Mais NO, pouco NO2. Baixou o NO, transformou em NO2. É isso que ele quer dizer. Então, ele converte o NOX e oxida HC e CO. Daí, eu venho no meu filtro de material particulado. Olha só o que ele faz. Retenho o particulado. O meu HC, o meu NO e NO2. Então, lá, ó, né? E deu entro no SCR, que vai, daí, reduzir esses dois caras aqui, né? Só que eu coloquei ureia. Ureia NH3. NH3, ó lá. Uh, apareceu. Então, o que eu tenho que pôr? Um catalisador de oxidação de NH3, de amônio. O amônio slip. Então, sai. Então, esse é o caminho de um pós-tratamento Euro 6, né? Esse cara aqui, lembra, né? Ele tem que se tomar cuidado com o biodiesel, com os casos do sódio, fosfato, cálcio, né? Enxofre. Aqui, o filtro de material particulado, né? Um detalhezinho, né? O filtro de material particulado, ele tem aqueles canais lá. Então, ele é mais eficiente quando tem uma leve camada depositada de carbono, ou seja, de fuligem. Porque, daí, aquilo ali aumenta a micragem e ele retém mais, né? Então, quando o filtro particulado está totalmente limpo, ele é um pouco menos eficiente com ele com uma leve camada de material particulado aprisionado, que filtra melhor, ok? Então, essa pequena camadinha aqui é o suit loading, a quantidade de suit que está ali que vai se acumulando. Então, eu preciso ter sensoriamento de temperatura e variação de pressão para eu ver como ele está se comportando e quando eu tenho que regenerar, caso a regeneração contínua não aconteça. Ok? Devo uma injeta ureia, que é NH3, que reduz o nox. Então, esse é o meu sistema Euro 6, complexo, né? A gente acaba até esquecendo do motor. Puxa vida, a gente só falava do motor, do motor, do motor e vê o foco, né? Olha quanto tempo a gente está gastando com o pós-tratamento. No limite, o motor, além de gerar trabalho, ele tem que funcionar também em modos que atendam às necessidades do pós-tratamento. Então, o motor, às vezes, pode ser ultra-econômico, que gera um monte de nox, né? Que não gera nada de material particulado. Às vezes, eu preciso regenerar, preciso de mais temperatura. Então, o motor não vai ser mais econômico, degrada um pouco a combustão, esquenta o DOC, coloca mais carbono aqui, aqui vem menos nox. Então, o meu motor vai, às vezes, poder transitar de um modo mais econômico, mais isso, mais aquilo, injeta diesel, injeta mais ureia. É um sistema extremamente complexo e dependente, né? Eu posso calibrar o meu motor em função desse e vice-versa. Ok? E aqui é um pacote, ó. A gente viu sempre, né? Um atrás do outro. Mas isso aqui é uma estratégia, ó. No caso aqui da Cummings, né? Ele coloca aqui, ó. Um inlet, entra o gás e escape aqui, encontra o DOC, vai para o filtro do material particulado, faz a curva, daí aqui ele injeta o ar de blue, ó. Ou DEF, Diesel Exhaust Fluid, ou Arla 32. Que daí vai dar para se misturar, né? Que vai entrar daí aqui no SCR, ó. Que vai reduzir inox. E aqui é um SCR com amonislip. E daí ele sai. Olha o packaging, né? Que é para caber na caminhão que tem menos espaço. Esse tipo de construção, provavelmente o que vai ser usado no Brasil para Euro 6. Ok? E ó, se agora explodir ele, né? Tem meu motor. Olha o EGR, ó. Então esse aqui é um EGR frio, né? Entra para o radiador, olha lá a minha turbina, né? Escapamento, que toca a turbina. Single Stage VGT, olha lá. É um turbo geometria variável. Essa é a minha turbina que gera trabalho. Que entrega para o compressor, que puxa o ar, né? E daí tem o meu escapamento, o EGR. Está aqui, ó. O que eu quero mostrar? Entra, tem um sensor de temperatura. Então essa minha temperatura aqui serve para ver o que está entrando no meu DOC. E o que está saindo, ó. Olha lá, o ΔT. Está oxidando o suficiente? Está bem? E a temperatura também de entrada do meu filtro material particulado. E de saída, que entra também a partir do monitoramento. E o ΔP. Se o ΔP cresce, opa, está entupido, tem que regenerar. Vou jogar combustível? Vou degradar combustão? Qual a estratégia? Ah, se a temperatura aumenta um monte, opa, diminui a taxa de regeneração. Vai mais devagar, se não derrete. Aí, limpei, jogo a ECR aqui, ó. Eu sei a minha temperatura, né? Se eu posso injetar, se está quente o suficiente, quanto que eu injeto, qual a eficiência que ele tem naquela temperatura. Reduzo o meu NOX, eu tenho temperatura de saída e o meu sensor de NOX, ó lá. Quanto que está saindo aqui? Olha aqui meu tanque de ureia. E o sistema de common rail, ó, o diesel. Então, common rail. Provavelmente, esses motores aqui precisam de múltiplas injeções. E quem precisa de múltipla injeção, quem pode fornecer melhor, é o sistema common rail. Ok? 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 estou parecendo aqui. É um auto, O código hyvinerei. Não sei. É um auto, que o senhor tem acontecido. Camul erre.